E aí, minhas amigas e meus amigos, aqui é o Vitor Hugo do Prato Fundo para mais uma receita testando que eu vi nas internets. Essa é bem mais simplesinha, vou confessar que vocês viram pelo título. Já tentei fazer uma vez, mas eu não consegui concluir, mas vamos por parte. Você não leu errado, é isso mesmo. Sorvete de creme brûlée? Como assim? Eu vi essa receita nesses sites, nesses canais gringos. Gringos? Acho que era gringo. É, era gringo. Que é, você misturar sorvete, sorvete normal, como umzão do mercado, pai e tal, com uma gema, mistura e leva para assar em banho-maria para virar um creme brûlée. Quer dizer, antes de você passar ele no macerico, mas basicamente é isso. E eu fiquei naquela dúvida, naquela descrença. Falei, hum, será? Mas a gente para e pensa o seguinte. Num sorvete normal, tradicionalzão, tem creme de leite, tem leite e tem ovos. Então, teoricamente, daria certo. Peguei um sorvete normalzão, desse que a gente encontra em qualquer mercado, preço mais acessível, mais ou menos, porque sorvete no Brasil é caro. Até mais esses baratinhos, não é tão barato assim. Que tem essas misturebas de pozinho mágico. Peguei o outro, mais caro, do meu coração, que foi o Häagen-Dazs. Nossa, muito caro, não quero nem pensar no valor disso. Sim, foi caro, vai ter que dar a tela o preço. Aqui, um minuto de silêncio para a minha carteira, para a minha conta bancária, que morreu depois que eu paguei nesse sorvete. E já que eu estava lá no mercado, peguei também uma dessas sobremesas lácteas. Tipo, é... como é que chama assim? Mas enfim, é esse tipo de sobremesa lácteo de chocolate, que eu esqueci o nome, vai estar aí na tela, eu acho, enfim. Peguei esses três para ver se tem alguma diferença de produção. Peguei aqui o sorvete, pesei 150 gramas e coloquei no micro-ondas para derreter. Ele tem que estar líquido. E nesse meio tempo do derretimento do sorvete, peguei o ovo, separei a gema da clara, a clara vou guardar para outra receita. Tiro do micro-ondas e coloco a gema e misturo bem, 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 bem. E coloco no ramecã ou ramequim. Nunca sei como é que se pronuncia disso. Música Tchau, tchau. Coloquei numa assadeira e coloquei água quente. Nisso o meu forno já estava pré-aquecendo a 180 graus. E coloquei para cozinhar, assar ali no banho-maria em torno de 35, 40 minutos. Depois desse tempo todo cozinhando, tem que ficar mais um tempão, aonde, 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 que nem um creme brûlée básico tradicional, pai e tal. Na geladeira tem que deixar esfriar. Eu deixei de um dia para o outro ficar bem enfermo, porque eu não sabia como é que ia ficar o Paranauê. Depois disso vem a parte legal, bacana, que é... Olha o fogo! Olha o fogo! Eu deixei de um dia para o outro ficar. Então, depois do açuquinha, do brûléezado ali, vamos provar. Vou começar aqui com o sorvete baratinho, que não é baratinho, que é o mais basicão que nós temos. Esse daqui é de negresco. Acho que é de negresco, esse sorvete aqui. Então, vamos lá. Vou bater aqui, vocês vão ver aí, no close. Um, dois e... Ele tá mais mole, ele não tá como um brûlée, 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 não. Ele tá firme, mas não ficou tão... Melhor dizendo, ele ficou cremoso, mas ele não ficou tão firme quanto um brûlée normal. O cheiro é bom, o cheiro é sorvete, então vamos provar. A textura tá bem cremosa, tem o sabor de sorvete original, que a gente tomara ele gelado. A textura que é meio esquisita. Tá bem cremosinha, não tem nenhuma partícula, digamos assim. Mas, falta aquela um pouquinho daquela cremosidade que um creme brûlée tradicional teria, devido à gordura que ele tem. Ele tá mole. E não é nem porque ele ficou aqui, assim, não. Na hora que eu quebrei, ele já tava mole também. Agora, o de sorvete mais caro, que é a base de sorvete tradicional, creme inglês, alguma coisa do gênero, que é o da Häagen-Dazs. Esse sabor aqui é de espéculos e caramelo. Hum, então, ó, vou bater aqui e vocês vão ver aí no close, ó. Um, dois e... Hum, esse já tá mais firme. Ele não tá tão líquido, só que ele deu uma separadinha. No fundo, como ele tem os espéculos, que é o biscoitinho mesmo, ele meio que deu uma derretida e virou uma massa sólida no fundo. Mas a parte cremosa, a massa, ele tá bem firme. Parece um creme brûlée, o creminho do creme brûlée. Então, vamos experimentar. E aí, vamos ver que é massa. Hum, hum, nossa. Hum, olha esse. Parece creme brûlée. A textura tá sedosa, tá? Velvet. Como é que é isso em português, minha gente? Velvet, veludo. Tá um veludo isso daqui. Nossa, hum, uau. A textura tá perfeita. Parece um creme brûlée mesmo. E dá pra... Aqui a gente percebe como a composição. Esses ingredientes fazem diferença. Se eu não me engano, o primeiro ingrediente desse sorvete é creme. Se eu não me engano. Ou é creme ou é leite. E já no outro ali, que era de negresco, é água. Então, você vê que dá uma diferença interessante. Só o sabor do sorvete, assim, que é de espéculos. O sorvete esse também não tem tanto sabor de espéculos, espéculos. Que é um biscoitinho especializado. É uma delícia. É amanteigada. É incrível. Mas é caro. Mas tá bem suave. Tá bem um creme brûlée de baunilha, digamos assim. Baunilha com uma nota de caramelo, como o sorvete é. Por último, mas não menos importante. O que era feito de Danette. Que não é Danette. Eu peguei porque eu peguei uma marca genérica mais barata, né? Sabe como é que é? Porque eu já paguei caro nessa desgraça aqui do sorvete. Mas enfim. Que esse daqui, ele gera consistente. Sem estar cozido. Então, vamos lá. Como vocês já viram, eu já vou fazer aqui. Vocês vão ver o close aí dele batendo. Ele tá meio... Visualmente, dá pra ver que tem uma... Uns grumos, de uma maneira geral. Ele tá com o cheiro do baguete, né? Então, vamos lá. Não é só a textura que ficou um pouco mais com grumos mesmo. Mas então, vamos lá. Eita queimás! Não teve muita diferença. Por sabor, não deu muita diferença. Mas a textura dele assado não ficou das melhores. Consumido do jeito que ele já veio, pronto. É mais gostoso. E apesar de visualmente parecer que tem grumos, ao paladar, você não percebe nada. Tá bem lisinho, tá bem cremoso. Hum... Comível, mas não é a melhor coisa do mundo. E não é que funciona, minha gente. Quer dizer, funciona em partes. Com o sorvete tradicionalzão mesmo, ele até vira, só que como ele não tem tantos ingredientes que dariam consistência pra eles naturalmente, quer dizer, até tem, mas é pós-mágico, né? Que talvez tenha alguns que não se lidam muito bem com a temperatura. Eu acho. Tá aqui devagando. Já o que é feito com o sorvete, sorvete mais tradicional, clássico, que tem ovos, pá e tal, tem creme de lixo que também ajuda na consistência, tá bem brulê, brulê, brulê. Não sei se o custo, o preço, justifica. Ficaria mais barato fazer ele um creme brulê tradicional. Quer dizer, se fizer com baunilha, não fica barato ainda, porque o baunilha tá muito caro. A última vez que eu vi baunilha, o preço, uma fava tava R$45,00. Caro, né, Mocona? Muito caro. Mas aí a dica que eu dou é, se for fazer, tem que pegar um sorvete que a base é de creme de leite, leite e ovos. Senão, eu acredito que não vai dar certo. Se você já tentou, fica na dúvida, aqui provamos. Funciona, mas depende do sorvete que tu pegar. Uma gringa, acho que é mais fácil porque lá tem uma oferta de sorvetes mais gourmet, o premium, maior do que aqui no Brasil, né? Diga assim, em escala nacional. Eu acredito. E com preço também que aqui... Facada, né, minha gente? Facada. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Comenta aí embaixo qual sabor de sorvete você faria um creme brulé. Tá certo? Me diga aí. Se gostou, dá joinha. Se não é inscrito, aproveita pra se inscrever e a gente se vê numa próxima. Tchau, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto